Busca nova Me apaixonar Pedi pra Deus Que Ele me mandasse alguém Tão linda e vai lá a ti Tão lindo foi o nosso encontro E eu não esqueci Quando seu olhar cruzou com o meu Confesso que tremi Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo Chega a dar uma dor Te amo Chega a dar uma dor Que declaração de amor, gente Repertório novo Busca nova do velhinho Bora velhinho, bora velhinho Essa é apaixonada demais Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Só você mata o meu desejo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Deixa a galera Deixa a galera Deixa a galera Pra galera Pra ele assim Ai meu amor Ai meu amor Te amo Chega a dar uma dor Te amo Chega a dar uma dor Ai meu amor Te amo Chega a dar uma dor Te amo Chega a dar uma dor Chega a rocha Calma Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de dor O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro do rosto Cê vem aqui Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A dizer não um pouco Desse erro gostoso Desse erro gostoso Ah Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A dizer não um pouco Desse erro gostoso Fim e CDs O Moral de Mangabeira Vamos dar a flã Franco estilizado É ou já mudou Vamos junto meu irmão Bora toma uma gente Calma deixa eu respirar o fogo Nós somos dois louco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo Eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é dar com Canta São Paulo Vai Agora como eu fico nessa paz Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A dizer não um pouco Não um pouco Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Galera esse bom dia Aos meus sergipe Meus conterrâneos Somos juntos Desse erro gostoso Antes de você, talvez você Divesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Eu não te trocaria, se eu tivesse que ter Nunca 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 Se eu tivesse que ter Nunca Se eu tivesse que ter duas Armazen Armazenamento cheio Tem que apagar alguma coisa aí, viu? Musica pra galera e cachaça pro povo Fim de CDs O moral de Mangabeira E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo mal e vou Quem cala consente Os sinais não brindem Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que não sente nada Que eu arrumo mal e vou Quem cala consente Quem fala não mente Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo mal e vou Que eu arrumo mal e vou Quem cala consente Os sinais não brindem Confessa que não tem amor 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 Tá preocupado com o que eu vou falar Alguém pergunta O motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou querem convencer Que alguém colocou Uma arma na sua cabeça Você falou Um beijo A minha boca E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser oposta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser oposta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Sempre o tem que sair Pelo bom É difícil É difícil Vim exceder O moral de Mangabeira Pensar Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou querem convencer Que alguém colocou Uma arma na sua cabeça Deixa, deixa, deixa E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido E já que cê não quer sair Como ruim da história E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido 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 Oh, galera de Esplanada, minha Bahia Aô, repertório atualizado Se apaixona Vim receber o Moral de Mangabeira Depois de os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica Delta responde, eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Tocando amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não perder Vai ser, vai ser, não me acha Depois de os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma pouca fala fica Outra responde eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra Não pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder a beijão Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado com essa sua amizade errada Cuidado pra não perder tudo Abraçar o mundo Cuidado pra não me perder Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida perdoada Cuidado com essa sua amizade errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não perder tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Bora Renata! Aê meu amigo! Espaço birros camaradas Renato e Franklin Aquele abraço Júnior Produções Tomando uma né pirata Um copo de pirata é quase um litro Um bicho bota pra arrombar hein É isso aí meu amigo Beba mesmo aproveita aí Aproveita esse clima E é né? Tamo junto aí viu? Bora de reperdura pra galera meu filho Não pode dar espaço não hein Show do veinho já sabe como é Pegado Quem não aguentar que corra Caralho do Campo Limpo Vim receber o Moral de Sangaveira Que te esqueceu pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Engano todo mundo Exceto o meu coração Cada dia amo que eu tive em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais que sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que tem a língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que tem a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpo e um beijo A minha mente mente Desde que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu que tem a língua com um beijo seu Na verdade eu só queria a gente Engano todo mundo Exceto o meu coração Eu te amo que eu tive em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Deixa a galera cantar Joga no povo E era eu que não me apaixonava Era eu Fui eu E era eu que não me apaixonava Fui eu Na rocha gostosinho E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Que tem a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpo e um beijo Fui eu E fui eu Que tem a língua com um beijo seu Oh busca boa Repertório novo Sucesso novo do Gustavo Limitado Repertório do VEI Bora tomar um Vim e CDs O moral de Mangabeira Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo É imortal Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Deixa baixinho Pra galera aprender A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo Bora mais um sucesso Bora Atualizando o repertório negão Oi, balde Vim e ceder Vim e ceder O moral de Mangabeira Sabe quando a gente Sabe quando a gente termina O relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Sabe quando a gente mete o louco Na cidade Sai morrendo Também já fiz isso Ai, tá, tô fazendo Eu já borrei Batons Vim e ceder Pela cidade Eu te chutei quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Diga que é pra te buscar Que ainda não é tarde Vai Aô, meu amigo Repertora aqui Atualizado e apaixonado Respeito velhinho Eu já borrei Batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Joga! Oi, babi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Oi, babi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Diga que é pra te buscar Que ainda não é tarde Chama! Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençom Que chega ainda tem lua Passa a noite toda lua E vaza ao nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois pede pra ser perigo Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar A chama Aperta A arroja Fim de CDs O moral de Mangabeira 10 segundos E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nem o dos dois pede pra sempre Diga Pelo amor de Deus, tira esses 10 segundos aí Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Tirou, tirou, tirou Ah, vira o copo, Amir Vai No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Eu ver você acordando do meu lado Foi estranho No calor da trânsito Uma frase envergonhada Saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir Vai voltar pra ele Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver com ele na rua E ter que engolir E ter que engolir O meu ciúme Sume ou me assume Sume ou me assume É certo de ouço, minha filha Foi estranho No calor da trânsito Escapar da minha boca Uma frase envergonhada Saiu eu te amo Queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir E vai voltar pra ele Deixa lá Eu não quero E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver com ele na rua Sume ou me assume 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 E ter E ter Bota mais uma lá Não me atende Não me atende Não responde Quando eu tô Você ainda é legal Você ainda é legal Perfeito Arruma uma treta Não me assume Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer E me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Vim receber E pega outro na minha frente E pega outro na minha frente E veja lentamente E veja lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para ser perfeito Para ser perfeito Arruma uma treta Preciso sofrer Preciso sofrer Me ajude a te esquecer Só me ajude a te esquecer Vim receber O Moral de Mangabeira Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque será até Lembro que prometi Que não ia subir Que não ia deixar E nunca fazia Faz o seu olho chorar E juntou Um pouco de falha No meu caráter Com a imaturidade Da minha parte É assim que uma insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda A minha Se hoje ela é fria Eu quem desfiei E pode me chamar De otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé Atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Se deu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei E ela fingiu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Bora Chama legal Vai É assim que uma insegura Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela não consegue Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem desfiei Se ela tem o pé Atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei E ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Bota que a galera Tá com sede Pra beber Vim receber O Moral de Mangabeira Já tem uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade De te ver De beijar sua boca E do fim De conchinha Sem roupa e fazer Um love Um love com você Um love Eu já te superei Só te superei Certeza eu superei Grande esplanada Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Obrigado Obrigado Já tem uma semana Quem sabe Quem sabe canta Joga Eu já te superei Já te superei Eu já te superei Mas não manda mensagem Outra vez E eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Aeta coisa boa Aô, tá bom na serra Como é que eu vou assinar Agora o Black Tô cantando Eu tô fazendo Terra briga Pra esquecer ela Além de tá Virando cachaça na goela Eu devo ter que sepe DDD E pra ficar melhor Mas siguei na pior Meu novo endereço Um ar me faz lembrar É o outro não tem dó Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu me enganava Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu me enganava O pincel do volume Esse mundo é o rio Queima prata Vem me cedês Ou moral de manga beira O nome dele é Pirata Cedês O homem do bigode de aço E pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um ar me faz lembrar O outro não tem dó Diga, diga Minha vizinha Tiago Maratel, nome dele, meu parceiro Meu risco Tô perdendo a loucura Tô me ganhando a pintada Minha vizinha O superfume que ela usava Meu vizinho Aperto o dedo do volume Ouvindo em a pintada Minha vizinha O superfume que ela usava Meu vizinho Aperto o dedo do volume Ouvindo em a pintada Pesido gostosinho Que maltrada Pesido gostosinho Que maltrada Busca, bora! É pra tomar uma, meu amigo! A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento Fim de CDs O moral de Mangabeira Eu digo Tudo o que vivo Mesmo sem os armazenamentos cheios Que se vê Eu faço planos e já vejo no futuro Seu beijo Senda a calmaria Que eu procuro no fim dos meus dias Eu tô querendo Uma vida Tô preparado pra trocar vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Eu tô preparado pra ter mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu faço planos e já vejo no futuro Seu beijo Senda a calmaria Que eu procuro no fim dos meus dias Eu tô querendo Ter contigo uma vida Diga! Tô preparado pra trocar vida de barra por você Tô preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável É inexplicável Tô preparado pra vir mão do meu orgulho Quando a gente brigar Eu te amo Tô preparado pra trocar vida de barra por você Tô preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra trocar vida de barra por você Tô preparado pra ter mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre Eu vou te amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu tô desenhando a nossa roda E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser fulpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do teu lar Vem receber o Moral de Mangadeira Eu tô desenhando a nossa roda E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser fulpado Por roubar Deixa a galera, deixa a galera Quero ser condenado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu já vou te amar Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Bora mais um apaixonado Essa é boa, essa é boa Aô, paixão Isso é uma realidade, gente Ouça a letra dessa música Nunca diga que esqueceu o grande amor E diga apenas que consegue falar dele sem chorar Pois um verdadeiro amor é inesquecível Pra quem ama é impossível É impossível Quando vejo uma lágrima O olhar São lembranças de um passado Que no peito ainda tem E quando a gente faz amor Com um pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido E acaba sem ninguém Pra que viver Mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir E dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Acabou Acabou? Vem receber O Moral de Mangabeira Se tá sofrendo Se tá sofrendo É só tomar uma, viu? Não passa não Não passa não Mas pelo menos ameniza Quando a gente faz amor Com um pensamento em outro alguém Com um pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido E acaba sem ninguém Deixa baixinho Pra que viver Pergulhado em ilusão Pra que fingir E dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda fora do seu peito A gente tá no mesmo quarto Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem apagados Mas nada certo Só tem uma condição Condição O que acontece na cama Ficar no chão Deixa o nosso nome no pódio silencioso É no cirílio que a gente faz gostoso E deixa o nosso nome Não divulga nada Só ativa aí o seu bato safado E deixa o nosso nome no pódio silencioso É no cirílio que a gente faz gostoso E deixa o nosso nome Não divulga nada Só ativa aí o seu bato safado A gente tá no mesmo barco Então é bom Então é bom tomar cuidado Então é bom tomar cuidado Tudo que a gente tá no mesmo barco E deixa o nosso nome no pódio silencioso 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 E mais uma vez E mais uma vez ela feriu outro soldado Que me afogou no copo cheio de bebida Que me afogou no copo cheio de bebida Posso ser polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Vai! VINICEDES O MORAL DE MANGA VINHA E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem vezes se mandei pra quem machucar os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir ela não é Joga! 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 Essa mulher que acabou com a minha vida E que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Alô, polícia Vem dessa mulher que acabou com a minha vida Oh, seu polícia Eu quero justiça Alô, polícia Vem dessa mulher que acabou com a minha vida E que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Oh, oh É fofo não, maté Da frente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê a vida Que me dê carinho É cada enrascada Que eu tô me impedendo Mas bola pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada De pancada não Cansa de apanhar Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração E é tomando um fora E partindo pra outra Tô levando a vida Assim tão meio louca Tô tentando achar Alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê a briga E que me dê carinho É cada enrascada Que eu tô me impedendo Mas bola pra frente Que uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Deixa o povo Deixa o povo Meu coração virou um saco De pancada não De pancada não De pancada não Meu coração virou um saco De pancada não Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Boa! 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 Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envio a solicitação Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atreve o peito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Que o teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito E te embriagar com o meu beijo Vem me ceder Com moral de Mangabeira Espaço B É pra rochar devagarinho, hein? E essa hora é pra namorar Aproveita o clima Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite te envio a solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se derrete com o meu chamego Que se derrete com o meu chamego Que se derrete com o meu chamego Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Que o teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Não establish ее Não eliminate FRight Yes Merlão tá solteiro Tomando whisky E não fico Eu ouro soltar na mão Eu sou, tomando chinois Lão círculo Menor costa solteiro Tomando whisky Eu ouro soltar na mão Eu vou luar soltar na mão A rocha aperta a bô A bola, velho, ô Vini Sub explanation Vini Sub magnesium Com moral de Mangabeira Pé Foco na madeira E eu tô vindo pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto de minhas faturas vencidas E tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de bolzinho e tomei fogo no litrão Se eu pego o problema é teu, pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo, me dozeiro Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando, só tomando chique Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando, só tomando chique Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando, só tomando chique Melhor tá solteiro tomando uísque Escrindo o que tá namorando, o que tá amarrado dele E eu convido pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto de minhas faturas vencidas Me tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de bozinho e tomei e foi no litrão Se eu não tenho cabelo é meu, tá que ninguém entendeu Todo mundo tá sofrendo, joga! Espaço, vinho! O que tá namorando, o que tá amarrado do chico? O que tá namorando? Melhor tá sofrendo tomando uísque? O que tá namorando? Só tomando chico? Melhor tá sofrendo tomando uísque? O que tá namorando? Tá amarrado dele Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa E faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo, eu caso com você E nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar E faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abordar Ganhe CDs O Moral de Mangadeira Não chora Que isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Joga na galera! Se o teste de farmácia e bebê E se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Eu garanto uma coisa, amor não falta Mas não tem dinheiro Mas amor, nós temos sobra Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA E faz o teste de farmácia e bebê E se der positivo, eu caso com você E nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abordar Música nova Para os apaixonados Declaração de amor Música nova Ai meu amor Ai meu amor Te amo Te amo Chega a dar uma dor Te amo Chega a dar uma dor Arrebenta Coração Essa é pra mais demais Aê! Então Ouça a letra dessa música Pedir pra Deus Que ele me mandasse alguém Tão lindo Igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro E eu não esqueci Quando seu olhar cruzou com o meu Confesso que tremi Te amo Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Cê tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Deixa baixinho Deixa Ai meu amor Deixa o ponto cantar Te amo Chega a dar uma dor Ai meu amor Agora deixa eu contar a história da música Deixa baixinho Essa música Foi a última música que eu fiz Ela tem mais ou menos uns 70 e poucos dias Eu fiz no leito do hospital Quando eu tinha acabado de sair da UTI Minha esposa tomando conta de mim A gente veio pro leito Eu fiquei na cama Ela muito cansada Eu olhando pra ela Dizendo assim Meu Deus do céu Que mulher bonita da porra E eu olhando pra ela Ela dormindo E eu agradecendo a Deus Por ter colocado ela na minha vida Com a lágrima nos olhos E agradecendo Deus Obrigado por essa pessoa na minha vida Obrigado por Mireille na minha vida Eu olhando pra ela Com a lágrima descendo E conversando comigo mesmo Querem dizer a ela Eu amo tanto Mais tanto essa mulher Que só em pensar em perder Me dá uma dor Ai eu cheguei e disse Isso dá uma música Eu te amo Chega a dar uma dor E tá bom do fim da porra Meu amigo Ultrapassa qualquer limite Qualquer limite Quando você sente amor por uma pessoa Que você chega até a sentir dor Porra Ai eu cheguei Ai meu amor Ai meu amor Eu te amo Chega a dar uma dor Te amo Chega a dar uma dor Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o tom de me fazer feliz Você é quem... Deixa baixinho, deixa baixinho assim ó Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o tom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Deixa assim Ai meu amor Eu te amo Eu te amo Chega a dar uma dor Ai meu amor Pra ninguém esquecer de novo o refrão Vamos E ai meu amor E ai meu amor Te amo Te amo Chega a dar uma dor Te amo Chega a dar uma dor É muita paixão Bora chamar, bora chamar Aô gente 20 CDs O Moral de Mangabeira Eu agradeço imensamente Obrigado pelo carinhão O Esparto Beer E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi o importante Mas a minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei Cadê a câmera? Coloque na câmera Deixa o pau que eu tava Me bloqueia Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram Até no Instagram já farei Obrigado, gente! Deus abençoe vocês, hein! Deus abençoe! 7 de junho tamo de volta lá no CFN, hein! Obrigado, gente! Deus abençoe e valeu! Boa! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri